Olá você, já pensou como ler mais rápido e memorizar mais? Solta a vinheta aí! Gente, tem todo mundo fala que não gosta de ler, todo mundo gosta de ler. É, talvez você ainda não tenha descoberto qual é o seu melhor jeito, sua melhor forma em adquirir conhecimento. Não só através da leitura, mas através de outros meios. É, eu contei aqui uma vez pra vocês que eu sou disléxico, é isso mesmo. A minha dislexia desde criança, quando eu comecei a ser educado, me impedia de ser uma pessoa rápida, tanto na leitura como na escrita. Quando eu escutava da minha família que uma tal de tia Bete estava matando o meu tio. Confuso? Eu também! Então imagina que na escola a dificuldade que eu tinha quando a professora ditava uma frase inteira, tipo, o gato subiu em cima do telhado pra pegar o rato, e eu escrevi o rato no telhado pra pegar o gato E. E se você se encontra na mesma posição que eu, e sempre gostou de conhecer, teve que arranjar meios pra que esse conhecimento chegasse até a gente. Hoje a gente tem canais que facilitam muito, como o Facebook, o Instagram, o Google, o YouTube, mas a gente às vezes deixa passar o conhecimento porque a gente foge da leitura. Isso se dá muito também da forma que a gente aprendeu a ler. A gente primeiro tem a caracterização da letra, né? B com A faz Bá. Mas ouvir? Você já ouviu um audiolivro? Ouvir vai te dar uma outra sensação de aprendizado. Porque ouvir é uma das formas mais primitivas que a gente tem em passar conhecimento, através da oralidade. Dá uma escutada, por exemplo, no episódio 20, que eu falo sobre transformações da oralidade e tudo mais. E a oralidade vai ajudar a você a gostar de ler. É isso mesmo. Você vai falar assim, vai escutar, vai me ajudar a gostar de ler? Como? Se você escutar, vai te trazer o mesmo conhecimento, como ler um livro. E a diferença é que o ator ou o narrador aqui na Toca Livros, ele tem o profissionalismo em levar pra você a melhor forma de contar esta história. Quer ver um caso bem bacana? São os clássicos que a gente era obrigado a ler na época do vestibular. Como Macunaíma, como Curtiço, como Tio de José de Alencar, As Cidades e as Serras e Essa de Queiroz, O Machado de Assis, toda a obra de Machado de Assis com Memórias Póstumas de Brascubas. Se você escutar pela Toca Livros, talvez você comece a entender e gostar desses títulos. Agora eu vou te dar uma dica sensacional. Se você quer aumentar o seu raciocínio, a sua forma de memorizar as coisas, escuta e lê. Olha que bacana, você já pensou nisso? Você vai ter as velocidades lá, 1, 1.5, 2 já, pra aquele nível hard, quem consegue ouvir rapidinho. E essa velocidade vai de acordo com a forma que você consegue adquirir conhecimento cada vez mais rápido. E se você treinar, ouvir e ler ao mesmo tempo, o cérebro vai começar a abrir lacunas, vai começar a abrir novos horizontes, novos intermeios lá nos neurônios, e eu não sei explicar exatamente, mas ele sim, é comprovado cientificamente que quem ouve e quem lê aumenta a sua habilidade de raciocínio. Pra você que está acompanhando esse vídeo e quer saber mais sobre isso, tem uma animação aqui da Toca Livros, aqui no kart, aqui do lado esquerdo, sobre a habilidade de ler e ouvir ao mesmo tempo. É um relato de um estudo americano que descobriram qual é a melhor forma de ler e ouvir, ou seja, de adquirir mais conhecimento. Ouvir vai te trazer um outro tipo de raciocínio também. O raciocínio emocional. Como que é isso? Porque aqui os narradores, eles são locutores e também são atores. Então, na forma da interpretação, ele vai começar a ativar sensações, através da nossa trilha original, composta aqui na Toca Livros, vai te trazer sensações pra que você memorize mais rápido. Estudos científicos mostram que, na realidade, a gente não memoriza. A gente cria artifícios pra que a gente se lembre desses fatos. Por exemplo, quer lembrar de uma frase? Coloca um animal característico pra lembrar dessa frase. Essa explicação científica está em super memória. Ele vai ensinar você exatamente isso. Como é que você aumenta a sua capacidade de memorizar fatos, coisas, situações, frases. Você que está aí, prestando concurso, concurso público, que está prestando uma prova, quer aumentar a sua capacidade de memorização, isso tem que ser treinado. E a Toca Livros vai levar da melhor forma pra você ouvir no seu dia a dia esses áudios livros. Agora, chegando a tudo isso, como é que eu superei a dislexia? Foi exatamente muito engraçado, porque eu nunca imaginei, desde criança, que eu ia parar e trabalhar com produção de audiolivro. Mas eu já tinha uma ideia exatamente. Lógico, eu tive um acompanhamento bem bacana aos 16 anos. Mas antes disso mesmo, eu criava artifícios pra que eu entendesse melhor a leitura. Porque eu sempre gostei de ler. Minha grande experiência foram com os quadrinhos e foram aumentando pra literatura. E como é que eu fazia isso? Eu tinha um gravador e eu gravava em voz alta aquilo que eu estava lendo. E eu mostrava pras pessoas. E as pessoas falavam que também isso tem sentido. E logo em seguida eu pedia pras pessoas lerem a mesma frase. E eu ouvia. E conforme eu ia ouvindo, eu ia acompanhando a leitura. E com isso consegui superar a minha dificuldade. Nunca imaginei, depois de anos, que estudos iam mostrar que ouvir e ler ao mesmo tempo é a melhor chance pra que você aumente seu raciocínio. Gente, a leitura é o único meio que a gente tem em selecionar problemas. Em poder entender o mundo que nos cerca. Seja um artigo científico, seja a literatura. Entender a gente mesmo e entender as pessoas que nos cercam. Então não deixem de criar o seu sistema de aprendizado. Não diga pra si mesmo que não gosta de ler. Você apenas tem que descobrir o seu melhor jeito em adquirir conhecimento. E a Toca Livros faz de uma forma simples. E você, já teve que usar algum truque bem bacana pra aprender a memorizar fatos e situações? Conta aqui pra gente. E dá o like, toca na sineta pra mais informações. E vamos compartilhar a ideia, gente. Porque aqui a Toca Livros é pra todos. E até mais! E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma pra ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo. E escute grandes histórias quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e familiares. A Toca Livros é pra todos! Até a próxima história! Toca Livros! Contando histórias para todos!